Ele quer uma plataforma que seja capaz de gerenciar a estratégia dele, distribuir bem o conteúdo, sem dar gargalos. Ele quer um conteúdo de qualidade, que é profundo. E às vezes você fica focando em ações, a empresa fica focando em ações que não necessariamente faz a gente ter o maior número de clientes tendo sucesso. Então assim, se eu tivesse que dar uma dica aí pra todo mundo que tá assistindo, a gente é... Tá começando esse cargo de gerente de receita? Entenda o que que você precisa, o que que o mercado quer de solução, de que que ele vê de valor. Depois disso, converse com seus clientes e olhe com eles o que que fez você renovar, por que que você continuou com a Rock Content. E coloca, pergunta isso pra todos os seus clientes e registra isso, coloca isso como um mantra. E como é que eram as respostas? Eram muito diferentes? Cada um por um... Ou seria isso por padrão se repetir? Padrão se repete. Cara, brigadão pelo seu tempo, Rafa. Cara, eu conheço o Rafa mais ou menos, é... Terceira vez que a gente se encontra pessoalmente, mas ele fez um webinar junto comigo no canal da Growth Machine e todo mundo ficou de queixo caído com, mesmo ele sendo extremamente novo, um conhecimento absurdo em vendas. Mas se apresenta, pra quem ainda não te conhece, o que que você faz aqui na Rock? Pessoal, prazer. Meu nome é Rafael Faria. Eu sou... Fui gerente de vendas aqui por um bom tempo. Atualmente eu sou gerente de receita. E ser gerente de receita aí numa empresa SaaS, nesse mercado, significa que você cuida tanto da parte de aquisição de novos clientes, de novo MRR, como a gente é SaaS, também quanto de retenção e expansão dos clientes que já existem aqui. Então eu cuido tanto da área de Customer Success, quanto da área de vendas. Animal, cara. E, putz, conta um pouco sobre esse movimento de deixar de ser um gestor de vendas, pra olhar pra receita por um todo. Faz muito sentido quando a gente fala de SaaS, né? Mas explica o que que tá por trás desse conceito e como funciona a estrutura que tá embaixo de você. Bacana. Assim, quando você funciona no modelo SaaS, que significa que os clientes vão te pagando mensalmente, adquirir clientes não necessariamente diz que você tem uma empresa saudável. Então, pra você ter uma empresa que é sustentável, que é boa financeiramente, você tem que manter essa receita por um bom período de tempo, por um longo período de tempo. E é isso que o gerente de receita olha. Ele não só olha pra entrada de novos clientes, mas ele olha, beleza, entrou nova receita. Quanto tempo que essa receita vai ficar com a gente? Olhar pra esse aspecto muito maior da receita como um todo, é o que o gerente de receita faz. Ele olha da receita desde que entra até quando ela vai embora. E é um desafio muito maior. Uma coisa é você cuidar de só novos clientes, que é quando eu era gerente de vendas. Outra coisa é você entrar tanto da entrada até o final da saída. E agora a estrutura, debaixo de mim, tem quatro gestores. Dois gestores de vendas, dois gestores CS e embaixo dele cerca de umas 36 pessoas. Então, é muita gente. O maior desafio que eu tive, certamente, foi lidar com um time muito maior. Antigamente, eu estava acostumado a lidar com um time de oito pessoas. E começar a liderar gerentes e liderar gerentes que lideram analistas é realmente uma grande mudança. E como é que ficam as métricas? Para que você está olhando? Porque, imagina, você deve olhar para o funil por um todo, mas você tem uma meta de novo MRR, de manutenção, churn e upsell. Exato. Como é que funciona? Olha, a minha métrica principal, que eu estou mais atento, é Net New MRR. O que é o Net New MRR? O Net New MRR é a métrica que, novo MRR, então, todo mês eu olho, novo MRR, menos cancelamentos, menos downsell, mais upsell. Então, o resultado final líquido disso é o Net New MRR, é literalmente quanto que a empresa cresceu. Porque vamos supor que eu adicionei 30 mil reais de receita recorrente para a empresa, um exemplo aqui. Mas eu perdi 20 mil de cancelamento, significa que eu cresci 10 mil. Então, é essa receita de 10 mil que eu fico olhando. Eu não importo para os 30 mil, eu não importo apenas para os 20 mil de cancelamento. Eu olho para os 10 mil, que é o crescimento líquido real que eu tive. Irado, irado. E dentro da tua rotina, cara, assim, já existia essa função ou ela foi recentemente criada? Ela foi recentemente criada, assim, desde que a ROC começou, a gente não tinha essa função. O Matt continua sendo o seu chefe? O Matt continua sendo o meu chefe porque ele virou o CRO da ROC Content. Ah, entendi. Então, ele é o Chief Revenue Officer, que é um cargo bem comum já nos Estados Unidos para empresas mais maduras desse mercado. Ele é isso, ele faz a mesma função que eu, só que para a empresa inteira. Eu sou esse cargo de gerente de receita para a área de pequenos negócios da ROC Content, de small business, very small business. Então, ele é para a empresa inteira. Que irado, que irado. E, cara, o que você acha que caiu essa ficha? De onde veio essa necessidade de criar uma área de receita e não dividir CS e vendas como a maioria das empresas fazem? Boa. Dividir a área de vendas e a área de CS é natural. A maioria das empresas trabalham dessa forma. Só que chega uma hora de nível de maturidade da sua empresa que você tem que ter uma pessoa olhando para essas duas áreas com um olhar só. Porque, normalmente, quando você trabalha com vendas, o papel do vendedor é que quero colocar mais a qualquer custo. O pessoal de CS quer reter mais a qualquer custo. E vira e vende e devolve venda mal feita. Exatamente. Então, o que vendas quer fazer? Vendas quer, ao máximo, tentar vender tudo que é possível. CS quer trazer só os clientes que têm o menor risco possível. Agora, quem que é a pessoa imparcial que está pensando na equação correta disso? Que está pensando que está realmente balanceando o risco de adquirir esse cliente e manter a receita dele? É exatamente esse gerente de receita. No início, a sua empresa, quando você estrutura uma empresa SaaS, é difícil você ter esse nível de maturidade e alguém no nível para conseguir entender qual é o risco que estou disposto a assumir. Quando você começa a estruturar melhor a sua empresa nesse modelo, aí você chega uma hora que você precisa de alguém que olha pelos dois e tem uma decisão final. Esse cliente eu quero porque vale a pena adquirir esse novo MRR, acredito que ele vai dar certo. Esse cliente eu não quero, não acredito nele. Então, uma pessoa para decidir por esses dois e alinhar bem essas duas áreas, tanto de vendas quanto a área de CS, que é a área que mais ele interage com receita, é fundamental. E você percebe que o atrito diminuiu entre CS e vendas? Ah, sem dúvida alguma. Sério? Quando você tem um gestor de vendas e um gestor de CS, os dois respondendo para o mesmo gestor e tendo reuniões semanais, eles conversando muito mais, é muito natural com que eles comecem a... Primeiro, só o diálogo em um nível maior já faz um nível de conflitos cair. Segundo, alguém para tomar uma decisão rápida e que esteja olhando rapidamente para os números também facilita. E além de eles entenderem que o papel deles, quando você tem, quando você responde a uma pessoa que tem uma meta, que é uma meta líquida entre os dois, eles entendem o escopo maior. Eles não ficam olhando só para o umbigo. Eles começam a entender mais fácil porque o chefe deles está interessado, não é simplesmente em adquirir ou simplesmente em reter só o que é seguro. Aí eles começam a entender melhor o propósito deles na organização e as coisas começam a andar mais tranquilamente. Cara, que animal, cara. Pô, interessante para caramba isso, né? E na sua percepção assim, cara, como é que fica a parte de Sales Operations, né? Porque ela passa a ser uma Sales Revenue Operations, é isso? Exato. E hoje vocês têm uma área de Revenue Operations, como é que funciona a KPI? Uma ótima pergunta, Tiago. Sendo sincero com você, essa transição tem dois meses, então assim, eu estou nessa função nova tem dois meses. Então, nós ainda não temos um Revenue Operations. A gente tem, hoje tem a operação de vendas, tem o Sales Ops e tem a operação de Customer Success. Então, eu estou trabalhando com as duas operações e a nossa intenção, para agora, que a gente fez essa mudança, é ter um Data Warehouse. O que significa o quê? A gente quer pegar todas as informações do mesmo local e ter um local de confiança, de dados corretos, de só uma fonte só. Então, é uma das transições, ainda não conseguimos, porque fazer essa mudança para gerenciar a receita não é tão simples, envolve esse período de transição e esse é o próximo passo, por isso que é uma boa pergunta. Animal, animal. E uma coisa, putz, eu acho que você está na parte mais difícil, porque small business no Brasil, a gente tem N desafios, mortalidade, falta de controle, aí balança um pouquinho, imagino que a coisa que ele vai querer cortar vai ser conteúdo. Como é que está o desafio de segurar o churn e ainda garantir venda nesse cenário? Cara, por incrível que pareça, eu diria assim, a ROC, independente de... o mercado de very small business é difícil para qualquer um, né? Igual você falou, mortalidade, às vezes aqui o cliente quebra o braço, quer cancelar, o cliente... Já teve caso aqui de cara cometer um crime, foi para a cadeia, a gente teve que cancelar, porque o cara foi para a cadeia, o cara que comprou a ROC, o cara que contratou o serviço da ROC Contra, você vê de tudo. Dá para acreditar. O que a gente tem que fazer, o que a gente tenta fazer, que eu acho que é um dos grandes valores do nosso time de vendas, do nosso time CS, é a accountability. O que é accountability? Eu, a gente se responsabiliza pelo nosso sucesso, tanto pelo nosso sucesso quanto pelo nosso fracasso, independente das coisas que a gente não controla. A gente foca sempre no que a gente controla. Se o cara vai quebrar um braço e querer cancelar, se o cara vai simplesmente cometer um crime e ir para a cadeia e cancelar, eu não consigo controlar isso. Mas o que a gente controla, a gente faz muito bem e a gente foca muito nisso, é essa cultura que a gente passa para o nosso time. Eu acho que quando a gente tem esse valor muito forte dentro da gente, a gente consegue ter números bem positivos. E, obviamente, quando eu peguei os números, a gente pode crescer muito ainda, mas a gente está bem confiante que hoje os números estão bem, estão bons. E dá para ficar muito melhor ainda, com alguns ajustes contendo um gerente de receita, pensando mais a média e longo prazo. Animal, animal. E qual foi o teu maior desconforto nessa virada, cara? Onde você acha que, além do tempo, né? Eu imagino que eu estou já ferrado. O que você acha que é mais difícil na virada do mindset de um gestor de vendas virar um gestor de receita? Cara, eu tive dois grandes desafios. O primeiro desafio é entender a realidade de Customer Success, que não é a mesma realidade de vendas. Os papéis, existem similaridades, porém, o papel do Customer Success é diferente. Então, assim, eu tive que, no primeiro mês, que foi mês passado, mergulhar nos processos de Customer Success, entender a fundo aonde que estavam os gargalos e, realmente, interesse em entrar na call com vários clientes antigos, novos, entender por que que eles renovam, entender por que que eles cancelam a um nível muito mais profundo que, normalmente, um gestor de vendas faz. Então, esse foi um grande desafio que eu tive, entender bem os processos de CS. Após esse desafio aí de entender bem os processos de CS, o grande desafio que eu tive foi aprender a delegar. Quando você é gestor de vendas, eu cuidava de analistas e eu sou um cara muito presente. Então, a galera vinha resolver comigo ali na hora e eu resolvia, eu conseguia ajudar eles a me envolver mais nos problemas operacionais. Mas, na posição que eu tô, agora que eu sou gerente do gerente dele, o pessoal ainda, como eles sabiam que o Rafinha era muito acessível, o que eles fazem? Eles têm o costume de vir direto em mim e pular os gestores. Então, educar o time a não vem em mim, vai no seu gestor primeiro. Se o seu gestor não conseguir resolver, vem em mim, isso vem um desafio. E no primeiro, segundo mês, cara, eu vou te falar que eu fiquei exausto porque eu entrei nesses problemas, eu não tinha me atenado a isso. E resultado, tendo que lidar com vários problemas, que não necessariamente eu tinha que estar micro olhando, poderia ter outra pessoa que deveria estar olhando e estar resolvendo. E eu queria resolver tudo eu mesmo. E acaba que você tem um burnout, você fica super estressado, trabalhando mais do que é necessário e você não tem eficiência. Então, eu acho que assim, o grande aprendizado que eu tive é, quando você acha uma posição dessa, é aprender a delegar, aprender a saber, treinar o seu time pra resolver os problemas, porque você não pode ficar mais resolvendo por eles. Treinar os seus gestores pra conseguir lidar com os analistas, pra que você não tenha que resolver o problema por eles. Irmão, cara, irmão. E o Matt, como é que foi a tua mentoria com ele em relação a essa virada, cara? Cara, o Matt é um cara incrível, assim, ele, acho que uma das grandes habilidades que ele tem como gestor, como líder, é a habilidade de treinar e dar coaching. Então, ele comigo, assim, por exemplo, vou te dar o exemplo do que tava acontecendo aqui agora. Igual eu te falei, eu tava realmente num nível de estresse, né? Porque eu tava me envolvendo com várias coisas que eu não estava 100% familiarizado, entrando em vários problemas, que não necessariamente eu dominava tão bem quando era em vendas, que eu tava assumindo também uma área que era de CS. E aí ele, a gente teve um one on one, e ele começou a perguntar, Pô, Rafinha, me conta, cara, tô vendo que você tá, você tá feliz? Eu adoro perguntar isso. Você tá feliz? Eu falei, Matt, tô feliz pra caralho. Pra caralho. Ele falou, cara, tô vendo que você tá, você tá numa energia, você tá tendo muita coisa, tá overwhelmed, né? Que eu acho que é sobrecarregado, que ele, como a gente fala em inglês, né? O Matt é americano. Falei, é, cara, tô. O que tá acontecendo? Cara, eu tô tendo que, eu tô me, eu tô, como, tem umas coisas, cara, que eu não entendo porque não foi resolvido, tô resolvendo. Isso é, é, você, é, e o pessoal, já lidou com o gestor? Falei, ah, não. E eles são capazes disso, e isso, e perguntando por quê, por quê? Até que eu fui, cara, como assim, bicho? Não era eu que tinha que estar, pelas perguntas dele, eu fui realizando. Cara, é um problema muito menor do que eu imaginava, é um problema que eu já consigo resolver no curto prazo, apenas aprendendo a delegar pras pessoas certas da maneira correta, só preciso passar as orientações pro meu gestor como lidar com isso, que eu vou tá resolvendo esse problema e fazendo meu time resolver os problemas com muito maior eficiência. Esse mês foi um mês muito mais tranquilo, muito mais eficiente, e o resultado que a gente teve foi um dos melhores quartos que a gente teve esse ano. É, o último mês, o primeiro mês foi o agosto, o setembro agora foi um dos melhores quartos que a gente teve, e um dos pontos que eu dedico é uma conversa de coaching de uma hora, fez eu aprender a delegar muito melhor e mais fácil, e passar essas orientações melhor, e eu ter números muito mais efetivos. Então assim, esse é o trabalho do MET, cara, é uma hora de conversa que faça performance, você não precisa de muito, é incrível, é de outro mundo. Eu acredito que esse vai ser um caminho natural pras empresas SaaS, pras empresas que tão olhando pro crescimento, né, acho que nada melhor do que você alinhar as duas, porque realmente, assim, eu como diretor de vendas, tendo que falar com o diretor de CS, a gente tinha muito atrito, sabe, e eu com uma cobrança forte do fundo de entregar o número, ele com uma cobrança de churn, e a gente chegou a bater boca, assim, hoje eu olho como imaturidade minha, sabe, porque eu poderia ter tido uma outra postura, mas aquela gana ali de querer trazer o número, né, e o teu time reclamando que o CS não tá entregando como deveria e tal, e CS reclamando que o time não vendeu da maneira correta. E, cara, o que você diria, como os primeiros passos pra alguém que tá assumindo agora a função como gestor de receita, qual o conselho que você daria, de repente, até de erros que você pode ter cometido como esse, de ter assumido muita coisa, mas qual seria o playbook aí pra um novo gestor de receita? Bacana. Bom, Tiago, então, assim, igual eu falei, um erro que eu cometi, né, quando você assume uma gestão, começa a gerenciar líderes, aprender a delegar foi um erro, vamos falar, assim, das coisas que eu acertei, que tá dando resultado. Poderia ser um gerente, eu era um gerente de vendas, assumi o cargo de gerente de receita, que envolve tanto vendas quanto CS, mas poderia também ser um CS assumindo o cargo de gerente de receita, isso também é um caminho bem natural que poderia ter ocorrido. E eu acho que o principal acerto que eu tive é, quando eu assumi, eu não quis fazer nenhuma mudança imediata. meu primeiro objetivo foi entender o que que eu não sabia pra saber tomar as decisões, pra saber diagnosticar quais eram os principais gargalos que poderiam ser otimizados, tanto em CS quanto em vendas, mas principalmente em CS que eu tinha menos conhecimento. Então, assim, você diagnosticar bem o departamento, principalmente algo que você não tem tanto conhecimento, que você não tá ali, que você não esteve no dia a dia até aquele momento, e como que você pode fazer isso, né, tanto pra vendas quanto pra CS. Eu percorri duas pesquisas, uma pesquisa foi pra adquirir novos clientes, então fiz uma pesquisa de mercado pra entender qual o mercado. O que que você, então a gente fez lá, montou toda uma pesquisa, a gente montou alguns brides e lançou no mercado. O que que você vê como valor, o que que você espera de valor quando vai contratar uma empresa de marcha de conteúdo? O que que você tem, o que que você tem de desafio pra montar uma estratégia de marcha de conteúdo? O que que não é desafio pra você pra montar marketing de conteúdo, pra fazer uma estratégia de marcha de conteúdo? X, Y, Z, pra você é relevante? E aí, X, Y, Z, são benefícios da minha oferta. Então, tudo isso ajuda a entender o mercado em relação a adquirir novos clientes. Então, eu já tenho essa visão mais clara, ainda assim eu fiz, pra entender, pra sempre tá atualizando, saber o que que o mercado tá me falando. E não só isso, essa é pra novos clientes, então seria muito útil, principalmente pra um cara de CS que tá assumindo em vendas. Mas eu fiz também uma pesquisa com as pessoas que já são clientes. Principalmente com os que renovaram, porque a maioria da galera que cancela, a gente já faz um formulário. Por que que cancela? A gente tem que fazer um report pra servir de aprendizado pra não acontecer novamente. Mas tinha uma pergunta que a gente não fazia, Tiago. Sabe qual que é? Por que que você renovou com a Rock Content? Aquele cara que já tá há bastante tempo, sabe? Em vez de falar com a galera que cancelou, foi a vez que deu alguma coisa errada, mas a galera que deu certo. O que que deu certo? Por que que deu certo? O que que você viu de valor que fala, cara, eu quero ficar com a Rock mais um ano, mais dois anos, mais três anos. Por incrível que pareça, essa pesquisa, ela revelou muita coisa pra mim surpreendente, e às vezes a gente fica quebrando a cabeça tentando adivinhar o que que o cliente quer, o que que a lead quer, e às vezes é só perguntar. Então assim, hoje tá muito mais claro pra mim o que que o cliente quer. Ele quer um ponto de contato que não fica mudando muito, e aí a informação se perde, o conhecimento do projeto dele se perde. Ele quer uma plataforma que seja capaz de gerenciar a estratégia dele, distribuir bem o conteúdo, sem dar gargalos. Ele quer um conteúdo de qualidade, que é profundo. E às vezes você fica focando em ações, a empresa fica focando em ações que não necessariamente faz a gente ter o maior número de clientes tendo sucesso. Então assim, se eu tivesse que dar uma dica aí pra todo mundo que tá assistindo, a gente é, tá começando esse cargo de gerente receita, entenda o que que você precisa, o que que o mercado quer de solução, de que que ele vê de valor. Depois disso, converse com seus clientes, e olhe com eles o que que fez você renovar, por que que você continuou com a Rock Content. E coloca, pergunta isso pra todos os seus clientes, e coloca, e registra isso, coloca isso como um mantra. E como é que eram as respostas? Eram muito diferentes, cada um por um, ou se via esse padrão se repetir? Padrão se repete. É aí que tá, cara. As pessoas seguem um padrão. Ali duas a três respostas principais. Que não necessariamente era o que a gente focava. Caramba, que insight, hein, cara? Que insight, hein? E bobo, né, cara? Cara, assim, às vezes parece que você faz uma organização exponencial, é uma coisa que é muito complexa, que você tem que fazer uma fórmula que ninguém nunca inventou. E, na verdade, é mais simples do que parece. Assim, procure quem já passou por isso, sabe? E, obviamente, eu não tive essa ideia. Eu pesquisei, li bastante. Quando você lê, quando você busca, tem vários hoje, existem vários playbooks, existem várias pessoas que já fez isso em outras empresas, em outros mercados, que você consegue aplicar e dar resultado. E quando você vê, é mais simples. É igual você, pô. Você pega aí conhecimento de vendas, de outbound, de inbound, traduz aí para pessoas que estão começando, e você vê aí. E a galera que aprende, vê, pô, era isso? Era só isso? Cara, era só isso. Só que, antes de estar traduzido para uma linguagem mais simples, parece que é uma coisa de outro mundo. Não é. Exatamente. E o nosso grande desafio é esse, cara. Tanto como gestor, quanto como influenciador, sobre um determinado conceito, é a gente conseguir simplificar e dar o acesso para as pessoas a essa informação. E quando a gente está no looping, isso aconteceu comigo várias vezes, cara. A gente se ocupa com um montão de coisas que não nos levam mais longe e uma pergunta boba como essa, às vezes a gente deixa de fazer, né? É, exatamente, cara. Essas coisas simples, a gente acaba errando e não dando o valor que precisa. A gente entra naquele vamos resolver o problema do dia a dia e a gente esquece dessas coisas. E essas pesquisas, essas perguntas, essas ações que são simples, mais importantes que te levam para o próximo nível. Animal, cara. E assim, putz, cara, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é, cara, qual... Não leva a mal, mas qual o segredo do sucesso, cara? Porque você é muito novo, tu provavelmente é mais novo do que muita gente que você gerencia. É. O que você acha, cara, que você conseguiu despontar numa carreira em venda, assim, tanto de ser o primeiro em vendas, depois ser o gestor manou, depois virar gerente de receita? O que você daria de dica para quem hoje é vendedor, para a molecada que acompanha a Growth Machine e quer ter tanto sucesso quanto você, quer crescer profissionalmente numa startup IP bacana como essa aqui, cara? Cara, é assim, é uma pergunta mais difícil do que parece, sabe? Eu adoraria saber a fórmula. Eu me considero, primeiramente, um pouco sortudo de ter entrado numa startup que tem a capacidade de ensinar e tem um nível de maturidade muito alto. Só que sorte, né? Dizem que sorte é a combinação de oportunidade com competência. Eu tive uma oportunidade incrível de entrar na ROC, que é uma empresa referência em vendas, e eu tive gestores que são grandes treinadores, que é o Aspira, que hoje é head de sales da Kenobi, foi head de vendas da Conta Azul, ele que me treinou, que também fui treinado pelo Matt Dorn, que veio da HubSpot, um dos principais que ajudou a trazer inside sales para o Brasil. Então, assim, eu fui treinado, primeiro, entro numa organização, entro numa startup que vai ter capacidade de te ensinar. Porque, qual que é a outra oportunidade, né? Por esse inside sales, vendas, se é uma coisa, esse tipo de venda que a gente faz hoje, é uma coisa nova no Brasil. É raríssima, né? É muito raro. Então, eu tive a oportunidade de aprender, por mais que eu seja novo, eu aprendi, eu entrei, mas as pessoas que são mais velhas, às vezes trabalhavam com vendas há mais tempo, eles não entendem esse tipo de venda que a gente faz hoje. Então, idade, cara, isso é tão novo que não tem gente com experiência demais no mercado com esse tipo de assunto. Então, a dica que eu dou é, se você quer despontar em vendas, cara, esteja com quem entende do assunto. Se você não pode estar em uma startup que entende, que possa te treinar, não se preocupe. Tem Growth Machine, tem o blog da Rock Content para você ler vários conteúdos, existem vários cursos. A gente tem uma universidade, a Universidade Rock Content, que lá tem um curso muito bacana. Eu já fiz do Inside Sales. De Inside Sales, de Outbound Sales. Então, assim, hoje a gente tem sorte que existem vários conteúdos muito massa sendo produzidos e que quase ninguém procura sobre isso, quase ninguém é interessado, quase ninguém vai a fundo para entender disso, Tiago, quase ninguém, cara. Então, eu sou interessado, eu quero crescer na minha carreira, eu gosto disso. E quando eu fui, e quando eu me interesso, e hoje tem gente que entra aqui que já tem um conhecimento muito foda também, por quê? Não porque eu tive que treinar, mas eles procuraram, cara. Pô, o tanto de conteúdo massa, cara, se o cara te acompanha, faz seus cursos, seu bootcamp, o cara já está lá na frente, entendeu? E já está na frente de gente que trabalha com vendas há 10 anos, porque esse pessoal que trabalha com vendas há 10 anos, eles estão acostumados a empurrar a venda, eles estão acostumados a ligar para o cara e falar, eu estou te ligando porque eu estou querendo te apresentar um produto. E não, cara, te ligando porque eu vi que você está interessado em tal coisa, querendo entender, quero te conhecer, querendo entender quais são suas dúvidas, quais são suas dificuldades. Então, assim, busca por esse conhecimento. Se você tiver a capacidade de entrar num lugar que você vai ter mentores fodas, cara, é um baita aprendizado. E terceiro, que eu diria, acho que é força de vontade, mas não é só força de vontade de falar, sabe? é força de vontade de realmente querer. É porque assim, cara, beleza, tu foi primeiro em vendas. Parece que é um negócio fácil você falando assim, cara, mas não é. Quantas conexões você fez lá de MQL, quantas horas você ficou diagnosticando, quantas porradas você tomou? Cara, eu assim, eu entrei em vendas na Rock, eu bati... Você não tinha experiência de venda anterior? Não, não tinha, eu bati 300%, 500%, mas ninguém fala que, pô, eu fui o cara que mais desconectou, fui o cara que mais ligou. Desparado. Todo mundo soltava o telefone. Soltava, eu chegava, pá, 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 não, 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 sim. Gente grossa. Sim, pô, gente grossa. Pô, teve um cara que já... Quem nunca, né? Discutir com o cara no telefone, pô. Lembro até hoje, bicho, o cara me xingou pra caralho, velho. Fiquei quatro horas discutindo, bicho, quatro horas discutindo. Fechou ou não? Não. O aprendizado que eu tive, cara, foi o seguinte, né? Eu tava lendo aquele livro que pra mim serviu como aprendizado muito grande, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é animal. Esse livro é animal. E eu tirei essa lição, assim, Eu li esse livro e eu lembrei desse caso. A única forma de você ganhar uma discussão É evitando. É evitando, cara. É não discutindo. E na hora que você começou a discutir, cara, acabou, bicho. E sabe uma coisa que eu acho brilhante, assim, do Matt? Quando eu tava na Repflex, ele me deu uma mentoria, né? Ele afirma muito pouco, já reparou? Ele só te faz perguntas. Depois que ele faz perguntas pra caralho, ele chega e fala assim, não, beleza, Thiago, ó, Você vai ter problema aqui, você vai ter problema aqui, você vai ter problema aqui, você vai ter problema aqui. Mas ele já te fez tomar consciência de tudo isso que ele vai te falar. E aí você nem discute. Pois é. E eu acho que é isso, cara. Assim, então, esses aprendizados, sabe? Assim, igual a gente fala aqui na Rock, habilidade mais sucesso, habilidade mais trabalho duro é igual a sucesso. Eu trabalhei duro pra caralho. Tenho habilidade, procurei interessar e melhorar a minha habilidade, cara. Não tem erro. É uma fórmula que qualquer pessoa vai conseguir. Cara, você ainda não tem habilidade em vendas, não tem problema. Tem Growth Machine, tem Bootcamp, tem treinamentos de vendas. Melhor é isso. Trabalho duro é com você. É isso que você quer? Vai a fundo. Não tem como. Tá errado. E uma outra coisa é, assim, a gente vive numa época, cara, que é ímpar, né? Primeiro assim, eu quebrei uma empresa, fiz uma dívida de 300 mil por não saber vender. Eu também. E aí, faz parte do pré-requisito aí, pra ter um bom de venda. E aí eu falei, cara, eu tenho que ficar bom nesse negócio, eu tenho que aprender, e assim, e aí foi a minha disciplina, assim, cara, de todo dia, ler bastante, tá sempre vendo um podcast, vendo um vídeo. Cara, depois de seis anos, pô, tu pode ser o mais lento de todos. Você vai aprender. Você vai aprender, cara. E nunca a gente teve acesso a tanta informação, a tanto conteúdo, a tanto dado, a tanta ferramenta, que, cara, você pode estar no Iapoc, meu irmão, que você consegue, tendo uma conexão à internet, aprender. Sem dúvida, cara. É assim, eu também, eu já tive duas empresas, falhei as duas, por erros bobos, por erros bobos, erros bobos, que assim, talvez um web nasceu, eu teria resolvido. De fazer outbound pra cara, que é individual, montar uma máquina de outbound pra vender um ticket de 200 reais, sacou? Totalmente, não sei se, alto curso de aquisição, assim, fazendo uma coisa super auto-personalizada. Eu já fiz isso também. Pô, velho, e assim, e às vezes, uma conversa com, se eu tivesse lá o Thiago pra bater um papo, ou outras, um match, ou um Diego Gomes, ou alguém com, eu teria evitado um erro que às vezes, talvez, minha empresa tivesse ainda. Entendeu? Cara, mas assim, eu quero ficar amigo seu pro resto da vida, porque uma coisa que eu tenho certeza é que tu vai ser muito rico, cara. E eu quero ser seu amigo que você já tá rico, né? E eu quero ser seu amigo que você já tá rico, e eu vou ficar, eu acredito, mas você já tá, então. Cara, muito obrigado, velho. Animal Pobre Dia. Tamo junto, meu cara. Tchau.